Sou Ali Tedesco, sou associado ao clube há mais de 35 anos. Bem, essa ideia de utilizar espaços no clube em termos de bicicleta faz muito tempo. E a procura cada vez aumentou mais e se teve a ideia então de criar uma pista dentro do sistema onde a gente consiga aproveitar a topografia do clube e não prejudicar a paisagem. Meu nome é Lucas Generosi, sou associado do Recreio da Juventude há 10 anos e pratico mountain bike desde 1989. E sempre sonhava com uma pista de bike, então quando a diretoria nos solicitou a ajuda aí eu até mais ou menos já idealizei ela na minha cabeça. E aí a gente começou a montar, sempre focado na questão da segurança do praticante e do associado e focado também nos níveis. A gente conseguiu montar a pista aqui dentro do clube, é uma pista que tem 2,5 km. É uma pista de cross-counter, uma pista que exige bastante e a gente se preocupou também em fazer uma parte da pista para iniciantes. É, o nível técnico da pista é muito bom. É um nível que traz para que todos os praticantes consigam andar, né? Então você pode ser um praticante mais arrojado ou não, então ela traz satisfação a todos os associados. Meu nome é Rodrigo Guidini, sou arquiteto urbanista. Desenvolvi o projeto da pista do Bike Park Recreio da Juventude junto com a equipe do clube. Na pista existem obstáculos desde naturais até construídos. Alguns obstáculos que já estavam presentes que foram melhorados, foram feitos mais fáceis e outros foram sobrepostos com estruturas construídas para facilitar a utilização por pessoas de todos os níveis de habilidade. O acesso ao Bike Park Recreio da Juventude é feito por um portão segregado e separado, exclusivo para o ciclista, onde ele pode entrar via reconhecimento facial por essa rampa. E ele vai ter acesso direto à pista, desviando de todos os obstáculos que existem dentro do clube, né? As áreas de lazer, as áreas onde as crianças trafegam. Então o ciclista pode chegar até a pista de uma maneira prática, rápida e segura. Então todos os praticantes têm um cadastro no aplicativo do clube, onde tu reserva um horário para praticar. Então o clube sabe quem está dentro, o clube sabe qual bicicleta que tu está utilizando, ele sabe o horário que tu está aqui dentro, até para a questão de eles monitorarem uma questão de um acidente, alguma coisa. Os pontos perigosos todos eles são filmados pela equipe de segurança do clube, então num acidente, alguma coisa, eles conseguem acionar até a questão de segurança. E essa pista, ela tem uma característica muito importante. Ela consegue estar dentro do nosso clube, onde poucas pessoas sabem que ela está. Transitando pelo clube, você enxerga toda a paisagem, a topografia e dificilmente tu enxerga a pista. Então ela está inserida e não prejudica em nada a paisagem e a utilização dos associados a pé ou que andam de bike.